Previsão do Tempo, Jovem Pan. 12 graus, temperatura média aqui em São Paulo. Em destaque a previsão do tempo para o centro-sul do país. Camila Yunis, bem-vinda. Oi, Tiago. Ótimo dia pra você, pra Paula. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, o dia amanheceu friozinho aqui na capital paulista e a tendência é de temperaturas mais amenas em boa parte do centro-sul do país. Inclusive, nós tivemos geada na Serra da Mantiqueira nesses últimos dias e também nesta madrugada temos imagens que mostram essa geada em Monte Verde, cidade que fica aqui na região sul do estado de Minas Gerais. Mas apesar dessa geada, a tendência é de que as temperaturas comecem a se elevar nos próximos dias. Isso tanto às temperaturas mínimas quanto às temperaturas máximas. Voltando agora para o nosso mapa, a gente vê aqui que praticamente todo o centro-sul do país tem tempo firme. No entanto, Paula e Tiago, a gente tem justamente o alerta, o destaque da previsão do tempo para hoje é com relação à região sul do país. Porque a gente vê que este é o nosso único ponto aqui do mapa com esse verdinho mais intenso. E é justamente onde essa chuva será mais forte. A gente tem previsão de chuva para o Rio Grande do Sul. Inclusive, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu aí um alerta justamente para esses volumes mais expressivos. Então, é muito importante que a população fique atenta. A gente tem também possibilidade de formação de um ciclone extratropical na região sul do país entre hoje e sexta-feira. A expectativa é de que esse ciclone não seja tão intenso quanto foi, por exemplo, aquele último ciclone. Mas, claro, que inspira cuidado, tem possibilidade de alagamentos e transtornos. Vamos saber, então, como ficam as temperaturas aqui na capital paulista. Não chove nesta quinta-feira. Aliás, não deve chover pelo menos até sábado aqui em São Paulo. A gente tem mínima de 11 e máxima de 25 graus aqui em São Paulo. Dia de céu claro nesta quinta-feira, um dia bem típico do inverno. Agora, em Porto Alegre, a gente tem pancadas de chuvas previstas aí para esta quinta-feira. Mínima de 14 e máxima de 26 graus. No entanto, em Vitória, capital do Espírito Santo, a gente não tem previsão de chuva. Dia com poucas nuvens, mínima de 15 e máxima de 27 graus. Paula e Tiago. Camila Iones ainda volta nesse sessão do Jornal da Manhã. Até mais tarde. Tchau. Tchau. Tchau.